Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Vinícius e no vídeo de hoje vamos continuar o Super Mario Bros. 2 Pro Nintendinho É... vamos começar o jogo Lá, né? E esse mundo Não posso clicar Ah, cala aí, tem o Warp Não faça... Não faça por essa... Não esqueça da Warp Aqui, ó Se quiser pegar ali naquela portinha, só apertar pra cima pra entrar, né? Entrar nessa caverna, sei lá, vindo Ai, eu chutei, acertei Aí você vai tacar em cima desse cano, já sabe a história Apertou pra cima pra entrar, pra baixo pra descer Mundo 5 Mas... eu vou passar esse mundo na raça É, eu tô olhando Tô pensando no meu próximo projeto de jogo É bem que eu já tô no 3, mas eu acho que não vou fazer mais um Mario Bros. 3 Vou esperar um pouquinho Depois eu volto pro Mario, tô fazendo um desse vídeo Aqui, abaixo, olha Calculei certinho Pegar Tacar É, tamo subindo, né? Dá tempo bastante, olha Vou até brincar e subir um pouco mais desse peixe aí O tapete Agora, gente, chegamos pra uma parte... Nossa Como eu pude tomar dano pra esse chai, guys? Tá vendo a foto? Então, eu vou tomar uma planta Hum, a poção Onde pra tacar? Pô, eu gosto de tacar aqui E onde o cogumelo aparece? Ah, vamos ver O que mais tem pra fazer nessa fase? Hum, dá ruim Vou atacar naquela bota de fogo Eita Eu não acredito Nossa, eu já tenho uma péssima ponta aí Em esportes Agora, no jogo É, fazer o que, né? É a vida Agora, eu vou pegar aquele da mãe ali e voltar Se eu errar, eu vou ter que voltar e pegar aqueles 3 ali Vou até dar um save aqui, porque eu não quero ir ali Hum Olha Consegui Levem um danone Aqui, ó Taca aqui, mas não é o principal pra pegar esse danone Descobri um bugzinho do jogo e leve esse danone Porque esse bug vai ser muito útil Taca nela ali Ok, agora Por quê? Porque a gente vai pegar a poção e tacar aqui Que é onde tem o coração Ali Mas como a gente volta Quando a gente volta dessa dimensão Já faz normal Os inimigos voltam Ao chegar ali Mas Olha só o que aconteceu ali Ah, ah Ah Tá feitinho Poxa, Shagai Nem pude ter um momento de glória Recuperei Fiz o detonar já da fase Eu peguei um negócio Ali Vou Sair aqui E entrar aqui É É isso Pior que eu peguei Uma gri Peguei que fiquei com o nariz meio ruim esses dias Uma birra Isso Tomei dano pra birra O negócio é esse Ela tá vermelha, né? É Ela sofreu a mutação Agora ela costa com bola de fogo também Quando ela quer Não acredito Olha o tanto que eu tomei esse dano Nesse Esse traver A birra é um traver E morreu Que dó Hum Vou pôr esse dano ali Porque eu não sei se eu alcance Qualquer coisa é só voltar Peguei Bonus chance Zero Não sei um bonus Com Mario Agora Mario Mario Time Hum Essa fase aqui Era um labirinto, pessoal É um labirinto Só digo isso É um labirinto E ela é um pouco longo Esse mundo Esse mundo todo é longo E errei a pontaria Novamente E ó Derrotei ela Vou pegar pra catar outro E qual é o próximo? De novo, é? Caramba, você dá igual De me recargo Dois Beardes Uma Ostros O bicho é uma osso Vende os trick Uma curiosidade Que nos créditos Nesse jogo Na versão de Super Nintendo Eles trocaram o nome Colocaram um bostro Do chefe Na Beard E aquele passadinho Que chamaram de Beard Mas não é Ao contrário Só na versão de Game Boy Que congelam isso Fazer o que, né? Nossa Quase que eu Levo dando Sniff Bichinho Esse aqui E chegar aqui Vamos ver se eu não Dessa parte Hum, lembrei Com certeza Você vai querer subir aqui Pegar isso daqui E explodir ali Você vai continuar? Não Você vai subir E pegar mais uma bomba Vou pegar essa daqui mesmo Ficar mais longe Vai explodir logo Porque cada explosão aqui É cortada Tem que gastar as poções certinho Ou vai ter que subir Na escada E descer de neve Mas eu não quero descer de novo Porque esse mundo É um mundo muito comprido Nossa Terceira fase, então Nem se fala Ela não é difícil Quer dizer É Até que ela Ela é um pouco Cheia de inimigos Mas Ela é muito longa Mas vamos lá Pegar essa bola Aqui é contada Entendendo o time Um, dois, três E Acertei Mas, cara Você vai continuar? Não Aqui pra frente Tem os Porcopos É o nome do buchinho Acho que eu peguei O negócio errado Não Eu acho que não Não sei se era bem Aí que era pra eu explodir Mas Eu explodi Eu erro Sobrou Agora vai ter que se fazer Certinho Consegui Consegui Olha o cogumelo de aparecer Nossa, até agora não consegui pegar o quarto coracinho O quarto coro de vida e ficar perfeito É inimigos Isso é chato É chato Isso né Agora Mais uma birdo Mais uma birdo A birdo Olha a bola de fogo ali Bola de fogo Meio Sei lá Estima do sol Pega Agora Vou passar pela águia Perdi um monte Agora eu vou com a princesa Prepare-se pra fase longa Pessoal É bom ter um tempo disponível Porque essa fase é um pouco longa Mas Não é nada Tão Rune assim Eu vou deixar as fases longas Do Mega Man Fazer um chefe com o vídeo Mas o Mega Man Seja no próximo projeto Futuramente eu quero Ficar tendo Sobre assim Pessoal As bobôs Fazer unidos clássicos Do Mario Com as bombinhas Com os albatos O pássaro que tá com o céu E chegamos no castelo Ah Não acredito Só de ter uma poção aqui E vou tacar ela aqui Ih Ai Ficou lenta Ah Hum Hum Agora eu vou adivinhar aqui Vou brigar um pouco com as pulas pulas Não Não Chega de palhaçada Vamos logo Daqui a pouco vai começar O que é que eu tô falando? Na novela No SBT No SBT Vou começar Mas por que eu tô falando bobeiro? Sério Eu não sei nada do que eu tô falando Por que eu falei disso? É um momento sem assunto Claro Hum Não acredito Mais uma máscara É Eu já sabia Voltei pessoal Ocorreu um probleminha aqui Dei Vamos lá Descer Aqui Não tomar Dois Ali Pular de volta Ali Isso Ah Não acredito Esse CH apareceu do nada CH Então Mais uma máscara É mesmo Mais chama Phantom Phantom Ah Não lembra Fanta Nossa Né Phantom Opa Pausar aqui Salvar Porque eu não quero Fazer essa fazinha Ela é muito Não é só isso Não Sério Nossa Não passou O carro Aí O motor Tá meio Zoadinho Vamos fazer o que Agora Vou pegar Pular Ali É Mas eu não ganhei Uma parte Meio Cruzada De certo modo Cheia de cruz E agora É a parte Uma das partes Aqui Tá Agora Ele vai entrar Numa sessão E entrar Mais outra Não suba Nessa escada Eu não sei o que acontece Tentei Eu vim por aqui Tá Pular Esse bicho Chato Porque eu perdi Bastante O bicho Aparece no nada Eu tô Não tô Não tô Não Não Quero ver Ele pegar Agora Porque eu fui Abrir a boca Perdi uma vida Fazer o que Onde eu disse Vamos continuar Não vai dar nada Não Vamos continuar Felizes E salto Titânico Nossa Vai mais um pouco Subir aqui E o quanto Posso subir Aí Ai Ai Quase Quase Pera Com cifra Que bem Que não Pera Agora A gente vai entrar Aqui Vamos por mais Uma sessão De escalada Que alegria Não Tá Ai Tá Mãe Só que Não Caramba Acredito Não vou olhar Isso Só em trás Boing Boing Por que eu tô falando Boing Um conector Boing Não tem Por que eu tô falando Boing Nossa De onde eu tô tirando Esses Boings Sei lá Maluquices Que eu invento Agora Mais uma sessão Aqui Ai Que casco lerdo Ele já foi mais rápido Não Agora eu quero um coração João Alguém Você me deu a pôr João Que vergonha Não me dá um coração Sacanagem E agora Um boss Que a gente já Viu ele antes O qual é o boss É o Mouser Verde Mouser Verde Agora tem Orelhas Verdes No Super Nintendo Ele ficou com um designer De pouco diferente Com as bosses O Mouser Agora Parece que ele tem Cinco de vida Só que Em compensação Ele tá um pouquinho Mais lerdo Do que antes Porque antes Ele tá atacando bomba Com tudo Não sei lá Aqui não Ele tá um pouco mais suave Mas em compensação Tem esse spark Spark Nossa A bomba do Mouser Explode o spark Tem hora Olha como ele fez ali Valeu Que tu viu o negócio Como recompensa Eu te dou isso aqui Tá Toma aí a bomba 1, 2, 3 Kabum Dessa vez O Mouser morreu Pra sempre Então é isso pessoal Se você gostou Clique no gostei Escreve-se no canal Compartilhe o vídeo E tchau Até o próximo vídeo E tchau